Vou falar de um recurso bem legal aqui no aplicativo chamado modo de mesclagem ou blend mode O modo de mesclagem vai te ajudar muito quando você pegar uma imagem colorida E de repente você quiser dar um efeito a mais nos seus projetos Como é que funciona? Você vem em camada a mais, vai vir aqui em camada Aqui temos modo de mesclagem O modo de mesclagem é bom você sempre trabalhar ele com a opacidade Tá certo? Você pode juntar várias imagens e usar o modo de mesclagem, vários efeitos E enfim, vai depender muito aí da sua criatividade Então eu vou usar o modo de mesclagem Eu tenho um escurecer, observa Já me deu esse efeito, tá vendo? Um efeito legal Então eu já poderia fazer o que? Poderia entrar na opacidade e diminuir E o meu projeto já poderia ter esse efeito aí bem legal, tá certo? Deixa eu voltar aqui O modo de mesclagem você vai utilizar aí usando, testando Eu entrei em camada a mais, camada Modo de mesclagem E aqui Multiplicar Muito bom multiplicar, hein? Olha que efeito Lembrando que os padrões tem que ser Diminuir a opacidade sempre Olha o efeito que a gente teve agora Beleza? Vou voltar para o normal novamente Aí você vai testando, tá bom? Então, cada um dos modos de mesclagem Você vai colocando no seu projeto Coloquei tela, já deu essa cor, ó Coloquei superprosição de lenhar, ó Coloquei sobrepoa, ó Sobrepoa, legal Coloquei diferença, ó Legal diferença, hein? E coloquei subtrair Subtrair, ela não ficou legal Mas diferença, eu gostei Aí é só você diminuir a opacidade da coisa E ficar mais ou menos dessa forma Virou um xadrez Bem legal, né? Então, você pode usar a opacidade Com o modo de mesclagem Também pode só usar o modo de mesclagem Dependendo da situação Mas se caso for padrão ou abstrato Tem que usar a opacidade E o modo de mesclagem você pode usar sozinho Sendo uma imagem que você escolher Escolhe um modo de mesclagem Diminui a opacidade E vai dar tudo certo Aí fica show, ok? Ok? E vai dar tudo certo